Olá! Eu gosto de falar na verdade as câmeras de novo. Quanto tempo cara! Tava com saudade? Hein? Tava não mano? Capitão América agora? Começando mais um vídeo para vocês Se a gente está com o Kézni depois de 5 anos e meio sem ver o Kézni Vamos bater aquele papo fora E vamos já mexer na Rayabusa Ops! Agora me diga se dá para o Cabin de Zé ver o que você não fala Entra em festa e alegria na casa do Matuto Você vai ser o nosso convidado a sua presídia E a sua participação será internamente me desprezar Você vai? Canto que é você que eu tomei bom Abre a mani só com o soco, Cláudio Caralho borracha Eu tô falando esse cara, esse locutor Mas eu não entendo nada que ele fala Ele não entendo nada Não manda nada mesmo que ele fala Desprezo a compreensão de vocês É sério eu não entendo nada Ele passa esse carro de som falando Não entendo nada Gente eu paro Fico tentando compreender o que esse cara fala Mas não consigo entender o que ele fala É sério Eu acho que ele deveria O carrinho de som deveria passar Parar Aí falava Passava Parava Eu não entendo cara É sério Dou muito valor a você cara Show de bola Mas não consigo entender nada Não sei se é o eco do som Não sei o que não Tamo junto? É Deixa eu falar primeiro Então fala vai A gente aqui começou uma moda de Boy De bike colocando essas porra Tá ligado? Eu pareço Colocando o que mano? Coletor de fezes Coletor de fezes cara Mas é pra dizer que é o que? Aquele potinho de recipiente de óleo Ah tá entendi Aí a galera tá tudo colocando coletor de fezes com detergente É E você foi colocando também É porque eu achei bonito Gente esse bicho não existe não Olha só a apresentada Eita galera do meu agrado Eu não vou falar não que eu fazia do mesmo jeito Eu pra ficar parecido com o barulho de moto A gente eu tava com uma lata no pneu É sério Quando não rasgava o pneu Ficava com um barulho parecido com o de moto Aí às vezes a gente botava a garrafa Botava a garrafa pra ficar com aquele barulhão tá ligado? E pneu balão pra ficar dando rabiada No asfalto na pista Que era pra fazer o barulho do pneu mesmo Aquela coisa Mas enfim É assim É todo mundo assim Daqui uns dias esse brother vai tá com o RR dele Virando maior onda Andando com a gente Não é não Kesi? RR na parada nesses dias Calma Seu dia vai chegar Chegou o meu Chegou de todo mundo Seu também vai chegar Eita Piscada sexy da porra dele Galera Tô bem abusado hoje Porque é o seguinte Vou explicar pra vocês Por que que eu tô falando muita besteira aqui Eu tô com Com a GoPro Hero Peguei do primo Felipe Aliás a gente negociou né Ele tá com a bolha da moto Que era o cupinha Parte de trás E eu estou com a GoPro Hero Hero 1 Que ele não tava usando E aí eu resolvi ficar com ela Resolvemos trocar Pronto Agora ficou melhor E o Kesney Veio pra aqui pra casa Então ele tá descabaçando O teste da câmera Né Bora? Nós O Bora tá Descabaçando aqui o teste da câmera Então Esse vídeo que vocês estão vendo É um teste Da GoPro Hero Pelo menos a bateria tá boa Tá 3 pontinhos aqui É 4 É 4 pontinhos né Vem aqui ó É 3 É 4 É 4 caralho Sabe quanto tá não porra É 4 É 4 Então tá Então pelo menos a bateria tá boa né mano Só falta case Porque o que eu tô pensando em fazer é o seguinte É colocar essa Hero No painel da moto Pra colar o punho da Hayabusa Isso vai dar bom hein Vai dar bom Vai sim Se eu não morrer vai E eu quero colar o punho da Hayabusa Pra quem não conhece a Hayabusa no painel É 280 No painel Ela passa dos 320 Então Vai colar no painel E vamos ver o que é que vai dar no resto do RPM Assim que eu colo no tubo da porra viu Ei Tá Guerreira Guerreira Pois é Então é o seguinte É Aquela dali tá fazendo Tá matando munição Tá Pior do que a minha Tá Tá A minha Isso é doido A minha Eu cheguei aqui em casa Parou tudo aqui Foi de mosquito Morreu tudo Tá O motor da minha tá ruim Tá ruim Tá O motor da minha tá horrível Tá dando só 250 de quarto Mas tá horrível Tá muito ruim Só Mas tá ruim Tá abatido O motor da minha moto Da minha raiva Tá fudido gente Fudidasse Fudido mesmo Tá fumaçando pra caramba Olha Tá ligado de que vigarista Pronto então Se eu viajar e tiver alguém atrás Fudeu Ninguém vai ver nada Todo mundo vai bater Tá um nevoeiro de fumaça Horrível Tá porra de minha moto Acabou Já era Bem então Eu tava falando o que mesmo Negócio a câmera né Sim É o seguinte Colocar os trezentão na moto E fazer uma tatu 299 É? Não 299 não meu filho Passa o 299 320 Ah vou meter o Então o que vocês acham Vou fazer Como é que eu faço a tatuagem Diz aí A mais De 299 A mais de 300 A mais de 300 Você bota um raio Bem legal né Fica massa Colocar na nuca Vixi Na moral Vamos tirar um daqui Esses bairros agora né Sei lá Uma galera ali atrás Vamos já tirar um daqui Esses bairros Não vamos não Porque No interior Tá uma gama aqui De Uma galera meio maluca Saber melhor deixar Por causa que a moto Já tava na reserva Ele tirou da reserva E aí Aí a moto Pediu reserva comigo Aqui no centro Não No caso A moto tava na reserva Ela não pediu reserva Ela faltou gasolina Aí você teve que retornar Do novo pra reserva É Não sei o que tá tocando não Mas tudo bem vai A moto se apagou Aí eu dei a partida Ela ligava de boa Ficava Na partida no pé Ou na mão Tá Aí a partida elétrica Aí quando eu puxava Só um pouquinho o acelerador Morria Você ficou literalmente Sem gasolina É Mais ou menos Aí tipo Eu empurro um pouquinho Aí você botou as pernas peludas Pra funcionar Não Um pouquinho Como é Ela Começou a falhar lá Na tequinha Aí Eu Eu fui com ela Falhando até Aquele sinal Do Oscar Lino Tá ligado? Que você pega por aí Pra trilha motopeças Sim Aí Porque nós paramos No sinal Minha professora de história Parou do lado Opa Que você trocou a Desculpadinha pela moto Foi eu Não Meu pai E tal Quando Ele trocou né Caralho Quando Legal né Vamos Vai Aí tipo Quando Eu acelerei Pra sair do sinal A moto Aí eu fui empurrando Até a moto Tipo Eu fiz Caralho Acho que eu deixei a moto travada aqui Lá no centro Fala com meu pai A moto travada Gente Vocês não ouviram isso Vamos lá Vamos recapitulando A moto estava na reserva Foi colocada no modo on Sendo que a moto estava na reserva Ou seja Ia faltar combustível Foi o que aconteceu Faltou combustível na moto Assim que faltou Abraço pro Lucas Assim que faltou o combustível na moto Foi o que o cara fez Não Eu não fiz isso Tá então Ele ia travar a moto a moto sem combustível Gente pelo amor de Deus Ele ia travar a moto a moto sem combustível Fala Fala Precação cara Meu pai Meu pai trava a moto dele na área de casa Tá então Ó Você vai ter que andar com a corrente Corrente de marinheiro Fuderosa Docinho De vez em aberto e espalda pro Docinho Chegou agora Eita porra Docinho Docinho passei pro Docinho Docinho faz assim Depois se espantou Foi de novo Docinho A verdadeira gostosão Que me chamou Docinho vai pro canal Viu Já mano Viu depois de nada de novo Receba Tá grande Tô se misturado Errado Amigão Tamo junto Depois eu vou deixar a rocha em uma frosta Esse aqui é o cacá que eu fico falando com vocês aqui Lá de mel Lá de mel Lá de mel Na parte que você botou a corrente no pneu da moto Ei Não E você Ops Calma Ops Vai Eu Beleza Parei lá na trilha moto E tal Aí eu cogitei Cogitei Se eu deixar a moto aqui e subir pra praça central pra falar com meu pai que a moto faltou gasolina Nessa mesma hora eu olhei pra torneira a torneira pra baixo eu Porra Porra Sacanagem meu irmão Aí eu só coloquei pra cima e esperei um pedacinho liguei e saí E fim da história Tá vendo Eu ainda Depois disso eu ainda vim na tua casa pô Mentira Você sabia que eu tô em natal você sabe que eu tô em natal Ontem de noite eu vim aqui umas duas vezes Tá então Deixa eu ver Tua moto tava parada aqui como é que tu ia tá em natal Tá mas então eu saí pô Eu deixei a moto aqui A minha moto tá cansada Tá afirmaçando Tá com o motor batido Tá toda reada minha moto Caralho Aí você quer que eu fique maltratando a pobre Pô tem a pena né cara Por acaso ela manda bichinha pra dentro de casa Tá mas então Ela tava cansada Eu tô com palma de língua pro lado de fora Entendeu Então é isso galera Teste da câmera Zoada pra vocês e mais zoadas e mais zoadas Ah aí peraí Beat Como é? Agora é eu Beat Essa foi pra finalizar Pode ter certeza Fui Se inscreve no canal dá um like Tamo junto né Fazer o que?